A defesa do hacker Walter Delgatti Neto, conhecido, né, juntando com o que a gente estava falando agora, conhecido por revelar os e-mails da Vasa Jato, não pretende pedir ao Supremo Tribunal Federal o direito constitucional ao silêncio em temas que incriminem o hacker durante o depoimento à CPME. O advogado de defesa do hacker, Ariovaldo Moreira, afirmou para mim, numa conversa comigo, que Delgatti é réu confesso do único crime atribuído a ele, dessa vez, nessa confusão em que ele está preso, que é a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e de forjar um mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Explicando para vocês, Delgatti Neto ficou famoso por revelar os e-mails da Vasa Jato, que ele passou para o site The Intercept e para outros veículos de comunicação. Na época, ele disse que não recebeu nada de ninguém sobre isso, mas agora ele está enrolado com a Justiça por outro motivo, porque ele invadiu o site do CNJ, forjou um mandato de prisão para o ministro Alexandre de Moraes e, segundo ele, fez isso a pedido da deputada Carla Zambelli. Ela nega, mas a PF encontrou dois depósitos na conta dele feitos por assessores da parlamentar. Então, é isso, gente. A defesa de Walter Delgatti Neto dizendo que não vai, não deve solicitar o direito de ficar em silêncio. Ele deve responder a todas as perguntas dos parlamentares. O depoimento de Delgatti estava marcado para hoje, mas acabou odiado. Ele vai depor na CPMI na próxima quinta-feira, dia 17 de agosto. Ele está preso em Araraquara. Yuri Pitta e Thaís Arbex comigo de novo. Yuri, o que pode vir deste depoimento? Onde você acha que os parlamentares querem chegar? Por que eles querem trazer Carla Zambelli para essa investigação dos atos de 8 de janeiro? Parece, Raquel, que a base de apoio ao governo vai querer ouvir de Walter Delgatti tentar ao máximo aproximá-lo do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que há relatos de um encontro entre os dois, enfim, e o quanto isso vai ser possível se explorar se o então presidente quis algo de Walter Delgatti, além de informações sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação. No que diz respeito à própria deputada Carla Zambelli, conseguiu ontem uma vitória política importante ao ter arquivado aquele processo no Conselho de Ética, ainda que num outro contexto ali do Conselho buscando evitar ali maiores problemas com os parlamentares, de uma legislatura que já nesses pouco mais de seis meses tomaram posse dia 1º de fevereiro, já tem demonstrado uma série de momentos de alta tensão, de xingamentos, de bate-bocas, etc., entre governistas e oposicionistas. Mas o grande foco, claro, do campo que é majoritário, que está em apoio ao governo Lula é tentar chegar, tentar colocar em alguma situação o ex-presidente Jair Bolsonaro. E da parte da oposição não há a menor dúvida de que vão tentar evitar e descredibilizar qualquer tipo de relação direta do ex-presidente com qualquer tipo de atitude ilícita. E aí, como você mencionou, quer dizer, o próprio Walter Delgatti, em alguns aspectos, já se considera real, confesso. A grande questão é o quanto isso tem de desdobramentos, não políticos, mas principalmente que podem colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro em alguma situação diretamente ligada a qualquer tipo de conspiração. Lembrando que há outros episódios em que se tenta colocar o ex-presidente nessa posição, como aquela conversa com o ex-deputado Daniel Silveira e o senador Marcos Duval, que ele nega, qualquer tipo de nega, diz que nem sequer foi mencionado o nome do ministro Alexandre de Moraes naquela ocasião e por aí vai. Thaís, e que análise você faz da estratégia da defesa? Porque, assim, pedir o direito constitucional de ficar em silêncio é absolutamente comum para todo mundo que está sendo processado, ainda mais preso. Então, por que a defesa, na sua avaliação, adota essa estratégia, ainda mais nesse personagem tão polêmico, que aparece uma hora envolvido com um grupo político, outra hora envolvido com outro grupo político? Naquel, acho que está basicamente no que você já disse aqui, que o advogado te disse, que ele é réu confesso. Sendo réu confesso, não teria por que ele ficar em silêncio e o que ele quer é mostrar a disposição de contribuir com as investigações. Almejando, é claro, uma possibilidade de ter a sua prisão revogada. Mostrando-se disponível a colaborar com a justiça, imagina-se que ele poderia conquistar essa liberdade. Mas o que a gente tem, informação que a gente trouxe ontem também de informação, é que essa prisão não deve ser revogada por hora. E aí, é interessante porque todos esses movimentos, eles estão também interligados. Na decisão, estou até tentando recuperar aqui, mas na decisão do ministro Alexandre de Moraes, tem uma referência que a Polícia Federal faz aos inquéritos que tramitam na Corte, principalmente o inquérito das chamadas fake news, aquele inquérito maior. Então, há elementos de ligação. Como disse Yuri, o que quer saber a polícia, os investigadores nesse momento? A mando de quem o Walter Delgatti estava atuando? Era da Carla Zambelli? Ele, nesse encontro com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Alvorada, ele recebeu alguma ordem do então mandatário do Palácio do Planalto? O que exatamente ele foi fazer no Ministério da Defesa depois que ele saiu do Alvorada? Ele diz, o advogado Ariovaldo nos disse, aqui é o 360, que foi ele que ajudou a produzir aquele relatório do Exército a respeito das urnas. Então, tudo isso precisa ficar mais claro, Raquel. Precisa ter mais elementos, não só no campo político, como Yuri já colocou, mas também no criminal, perante a investigação que corre ali na Polícia Federal e para tentar entender qual foi essa atuação de Walter Delgatti Neto, Raquel. E aí, um último ponto que eu acho muito interessante nessa história. Ariovaldo até confirmou isso aqui para a gente, que antes do encontro com Jair Bolsonaro, ele chegou a deixar a defesa de Walter Delgatti Neto porque ele entendeu que o cliente dele estava sendo levado por um caminho que ele não concordava, que era algo que ele não estava a favor. Então, acho que tem muitos elementos com pontas soltas nessa história ainda, Raquel. Tchau. Tchau.